Mais uma semana de super ofertas no Arraiada do Trishope. Oferta bombástica. Dá uma olhada. Leite Aurora de 1 litro, R$ 2,99. E tem mais! Suco maratá de 1 litro sabores, R$ 2,69. E tem mais! Guaraná tá de 1 litro e meio, R$ 3,69. Morde tomate tradicional, quero só R$ 1,39. Vinho Campo Largo Suave, R$ 1,39, R$ 1,39. Nutrishope Supermercado. Aqui o preço baixo é o ano inteiro, meu filho. Fica perdendo tempo aí, pois não. Vem pra cá. Preço baixo aqui é um pior aqui, mais gostoso de você. Esse cavalo é custoso demais. Vem pra cá, aproveita as promoções. Vambora, cavalo!